Chinelado no forró dance Tailoncidez Aoi, aoi, aoi É show patrão Bora Sucesso Saí de carro a noite pra dar um rolé Andar de carro velho é melhor do que a pé No meio do canjete O carro quebrou Entenda seu mecânico, me ajude por favor E aí meu filho, como é o problema? Ou ele dá tchom, om, 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 om Pra pegar, entendeu? Agora esse diga, diga, diga isso Eu não tô entendendo não Cê tem de me explicar direitinho Que a gente não faz diga, diga Ou ele faz assim ó Tac, 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 tac E não pega Tac, tac, tac E não pega Tac, tac, tac E não pega Tac, tac Ou então ele faz chom, om, om, om E não pega Chom, om, om E não pega Om, om, om E não pega Om, om, om E não pega Ai caralho Cai na água a capivara E lá brimbala Forro Chinelado Saí de carro a noite Pra dar um rolé Andar de carro velho Melhor do que a pé No meio do trajeto O carro quebrou Entenda seu mecânico Me ajude por favor E aí meu filho Como é o problema Entendeu Se ele fazer chom, om, om A bateria tá descarregando um pouco De noite pra de manhã Mas durante o dia Ele tá pegando normal Entendeu O que eu resolvi nele Foi mais um barulho Ele tava Tcham, om, om Foi mais um barulho Ele tava Tcham, om, om E não pega Tac, tac, tac E não pega E não pega Ou então ele faz Tchou, om, om, om E não pega Tchou, om, om E não pega E não pega Foi mais um barulho Ele tava Tcham, om, om Foi mais um barulho Ele tava Tcham, om, om Agora ele dá Agora Tchou, om, om Ele dá Agora Sem barulho Ele não funcionou, eu liguei ele aqui agora de novo Mas tá fazendo, fica como se fosse a bateria descarregada Aí depois, aí pega Agora ele dá agora, ele dá agora sem barulho